Esse é minha beijoteira Você daria um beijinho na Carol? Aham, casada Ah, que pera, hein, pera E o mais legal, gente, a Carol casou e não chamou nenhuma amiga Foi tão divertido Toma a torta, merece uma torta É isso aí Ela é fã da roupa suja Viu, Carol? Da próxima vez, quando você fizer outra festa, você chama seus amigos